É boi-pumba, meu boi, é boi-pumba, meu amor No maior show da terra o meu boi caprichoso te espera É boi-pumba, meu boi, é boi-pumba, meu amor No maior show da terra o meu boi caprichoso te espera Vou te chamar pra essa festa capocla, é um som diferente daqui Vem meu povo, vem toda floresta, pra ilha dos Parintitim Olha já, esse batuque, danço negro, danço índio, todo mundo vai dançar É daqui, nessa terra de fé, a facilidade que cantar Tá na cara dessa gente, o modo de ser, a ancestralidade de um corpo feliz É encontro dos povos, festança multicultural É tipo Aratupi, na terra do boi-pumba, folclore, folguedo, cultura popula É arte, paixão, luz e magia, sotaque nativo da ilha É raiz, é aqui, onde tudo se mistura, onde tudo vira festa E assim sabedoria popular No maior show da terra o meu boi caprichoso te espera Vou te chamar pra essa festa capocla, é um som diferente daqui Vem meu povo, vem toda floresta, pra ilha dos Parintitim Olha já, esse batuque, danço negro, danço índio, todo mundo vai dançar É daqui, nessa terra de fé, a facilidade que cantar Tá na cara dessa gente, o modo de ser, a ancestralidade de um povo feliz É encontro dos povos, festança multicultural É tipo Aratupi, na terra do boi-pumba, folclore, folguedo, cultura popula É arte, paixão, luz e magia, sotaque nativo da ilha É raiz, é aqui, onde tudo se mistura, onde tudo vira festa E assim sabedoria popular se tornou revolução Vem pra cá, vem brincar de ser feliz Dá estrela na testa É boi-pumba, meu boi É boi-pumba, meu amor No maior show da terra o meu boi caprichoso te espera É boi-pumba, meu boi É boi-pumba, meu amor No maior show da terra o meu boi caprichoso te espera